Com 93 participantes, a prova vaqueiro 2018 reuniu animais de genética consagrada e ginetes que já brilharam no freio de ouro, além de novos talentos das pistas. A competição, que valoriza o cavalo funcional, foi inspirada nas provas de working cow horse e consiste em 5 movimentos de rédeas e 5 de controle do gado, realizados em sequência com duração aproximada de 5 minutos. O evento surgiu há 5 anos como uma prova privada das cabanhas Butiá e Infinito e há 3 anos acontece em esteio oficialmente como prova vaqueiro. Nesses 3 anos correram nessa pista 300 cavalos aproximadamente, 300 cavalos que fizeram prova aqui, que mostraram suas qualidades, que disputaram a prova e entregamos de prêmio para esses 300 cavalos ao longo desses 3 anos 450 mil reais em prêmio, que é uma coisa inédita nas provas do cavalo de trabalho. Mas o mais importante, na minha opinião, é que ao longo desses 3 anos nós revelamos, o vaqueiro revelou, cavalos muito bons, craques. Nós tivemos, saiu daqui finalistas do freio, saiu daqui uma bocal de ouro, por acaso, a Chiba do Infinito, que eu tenho um orgulho tremendo daquela égua, que não ganharam aqui. Não ganharam aqui, mas revelaram, aqui é uma ferramenta que os criadores usaram para selecionar o cavalo funcional. Então foi um mérito do vaqueiro espetacular. Outro mérito do vaqueiro nesses 3 anos, nós revelamos vários jinetes jovens, que correndo a prova se revelaram como bons técnicos, bons equitadores, treinadores de cavalo, que estão agora correndo o freio de ouro e vamos revelar outros. A disputa, que hoje conta com 37 cabanhas parceiras, vem chamando a atenção de competidores de todo o país. Neste ano, o evento contou com a presença da presidente da Associação Nacional de Working Cow Horse. A gente sabe que o Working Cow Horse não é uma prova fácil, porque você precisa ter a técnica para fazer um cavalo de rédeas, um cavalo tranquilo, um cavalo que aceite a pressão, um cavalo que aceite realizar todas as manobras. A gente conhece a qualidade dos cavalos e conhece a qualidade dos cavaleiros também. Então o vaqueiro, quando ele foi lançado, a gente sabia que tinha uma grande chance de ser um sucesso e foi. A gente sempre teve a vontade de vir e participar e conhecer e graças a Deus esse ano a gente veio. Meu pai fez uma parceria com a Cabanha Bela Aliança e ele veio e competiu num animal deles. E a gente aprendeu muito. Acho que esse é o saldo. A gente viu que a qualidade dos cavalos, dos conjuntos que correram é bem alta. A disputa começou na quinta-feira e terminou no domingo, com transmissão ao vivo do lance rural, quando correram os 30 competidores mais pontuados. Os 10 primeiros receberam premiação total de 150 mil reais. E o grande vencedor foi o tostado velho Dino Bagunceiro, um filho de negrito do Itapororó, na rumba do Aipo. O cavalo de propriedade da Cabanha Aipo, de São Cepé, no Rio Grande do Sul, foi montado por Adriano Streck, que também é jinete do freio de ouro. Na verdade é a terceira edição que eu participo, eu participei no ano retrasado, ano passado e este ano. Aí o primeiro ano fiquei sexto, o ano passado fiquei segundo e quinto e esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu chegar em primeiro. Eu acho uma prova muito, muito importante para a raça, para a seleção do cavalo e financeiramente também dar um incentivo bárbaro para o proprietário. O cavalo crioulo em qualquer modalidade que ele participar, ele tem condições de repelhar sempre pelo lugar mais alto no pódio. E a organização da prova vaqueiro já anuncia novidades para o próximo ciclo. Nós vamos inaugurar a partir de agora um segundo ciclo de mais três anos. Nós vamos talvez mudar um pouco as características, vamos talvez incluir mais uma categoria para cavalos mais velhos. Nós queremos ver os craques aqui do freio de ouro fazendo essa prova, porque a prova realmente é muito seletiva. Nós vamos aumentar a inscrição individual de quem tem cavalo que não é habilitado para a cabanha associada, que pode correr também. Isso é muito importante ficar claro, todo mundo pode correr o vaqueiro. Não precisa ter cavalo da cabanha habilitada. A cabanha habilitada tem a vantagem de ter mais animais correndo. Por isso que ela paga a habilitação. Mas a habilitação individual é permitida sim. Todo mundo pode correr. Basta ter um cavalo crioulo marcado com a idade correspondente à prova e vai correr a prova e vai escutar um prêmio de 150 mil reais.